Cara, é que assim, eu vou entrar numa brisa já. Tá, entra aí. Posso entrar numa brisa? Aí a gente volta pra esse ponto aqui. Não, vamos na brisa, brisa é legal. Eu adoro brisa, pessoalmente. Eu vou entrar nessa brisa, vê se vocês concordam comigo, opinião sincera, por favor. Tá, sempre. Eu vejo assim, eu tô na internet já faz oito anos, e eu vejo que 2018, 2017, 2018 mais ou menos, as relações humanas e as relações pessoais, elas foram cada vez mais colocadas dentro da internet e acolhidas dentro da internet. Então, movimentos contra... Movimentos que, infelizmente, hoje a gente ainda tem que falar, que pra mim é óbvio, racismo. Racismo é errado. Porra, sério, é um uau. É, mas de fato, né? A gente tava... Eu entendo que a gente tem que falar sobre o racismo que é errado. Mas é muito ruim a gente ter que falar, né? Pô, é movimento contra a homofobia e por aí vai, né? Pessoas que tiveram traumas no passado. Há quatro anos atrás, se eu sofri um trauma quando eu era criança, um abuso quando eu era criança, eu postasse na internet e ninguém ia ligar. Nossa, um comentário ou outro, ia vir um monte de piada, foda-se. Desde 2018 pra cá, eu percebo as pessoas cada vez mais se mobilizando pra ajudar essas pessoas dentro da internet. Então, você vê pessoas contando relatos, né? Relatando coisas que aconteceram na vida dela, na infância. Falando de abuso de novo, abuso de infância. E as pessoas contando também o relato delas, pessoas profissionais, psicólogos, falando que quer ajudar. Isso é muito legal. Então, você vê os movimentos cada vez mais unidos pra tentar combater essa parada que é errada, que infelizmente em 2021 a gente já tem que falar que é errado, né? Essa é a parte boa, aonde eu quero chegar na brisa. A partir do momento que você tem esses grupos e esses pontos que rolam na internet, você tem pessoas que percebem que isso dá um engajamento, que isso dá frutos positivos pra carreira dela e começam a se aproveitar disso. É virar um jogo. E aí você pensa, pô, legal, se eu falar sobre abuso na minha rede social, eu vou ganhar muito like. E eu não falo só de influenciador, eu falo de uma pessoa que às vezes ela nem é influencer, só que ela tem, sei lá, ela tá com problema de autoestima, ela tá precisando de atenção. Cara, se eu falar sobre isso e xingar esse cara, eu vou ter uns 200 likes ali. Então você começa a ter pessoas que se aproveitam desses movimentos pro benefício próprio dela, seja carreira profissional, influencer e por aí vai. E aí, um outro exemplo, cancelamento. Cara, eu praticamente sou contra cancelamento. E aí existe aquele grupo que fala uma puta de uma merda, comete um crime e fala, eu sou contra a cultura do cancelamento, eu posso errar também, vocês não tem que me cancelar, seus militantes do caralho. E aí você tem, então, esses movimentos, as pessoas que se aproveitam desses movimentos e as pessoas que usam o oposto do movimento pra se favorecer também. No final é tudo o mesmo objetivo, que é o quê? Poder. Tá ligado? Então assim, quando você vê isso na internet, tudo rolando, você fala, mano, e aí, velho? O que é de verdade e o que não é, né, mano? Um exemplo que aconteceu essa... O cara cometeu um crime, porra. Se ele cometeu um crime, ele tem que se fuder, caralho. Não tem que ser cancelado, tem que ser preso. E aí que tá, e aí esse é o ponto, aí o cara que fez uma coisa idiota e vai ser cancelado, aí tem o cara que aproveita disso pra ganhar like. No final é tudo o mesmo objetivo, os caras querem o engajamento. Eu vou dar um exemplo, né, o último exemplo pra gente voltar onde a gente tava. Rolou agora uma onda de cancelamentos, não uma onda de cancelamento, uma onda de exposições e jogadores de League of Legends, streamers, influenciadores, que abusaram e tiveram... Pô, abusaram de pessoas, de mulheres e por aí vai. Uma menina foi e postou aquilo, outras meninas se inspiraram naquilo e foram postando, né? E aí falaram, você não vai se posicionar sobre isso, não sei o quê? Aí eu peguei e falei, cara, meu posicionamento ele é diário, tá ligado? É tratando bem a mulher no dia a dia, é aplicando o que meu pai e minha mãe me ensinaram desde criança o que é errado e o que não é, errando como ser humano, aprendendo, educando a minha irmã que tá com 16, 15 anos, que tá entrando na adolescência agora, explicando pra ela o que ela tem que tomar cuidado, o que ela tem que ver e ter atenção. Esse pra mim é o verdadeiro posicionamento, é o verdadeiro influencer ali. É na vida real, cara. O que eu vi de gente pegando essa oportunidade, né, das meninas colocando ali, expondo ali os momentos íntimos, as coisas que deram errado pra ela. Sei lá, o Info explicou e comentou, assédio é crime. Mil likes. Ai, sensato, fada, é verdade. Tipo, cara, isso pra mim não vai influenciar ninguém, cara. Isso pra mim não vai mudar nada no dia de ninguém. Pra mim é a atitude, é o dia a dia, é você ali sempre fazendo alguma coisa. Qual que é o ponto de você pegar e falar isso agora? Dá uma formadinha. Entendeu? Dá uma formadinha, o ponto é, mano, vou pagar de bom moço aqui e colher. Tipo, eu não sou esses caras aí não, eu sou totalmente o oposto dele. Mas, na verdade, não sabemos se isso é verdade. Mas é como ele se posiciona na internet.